olha só a série que está de volta finalmente é isso mesmo tá voltando meu dia nesse canal tá voltando a minha tortura você está preparado para mim carregando japonês vocês já viram que eu já escolhi o barcelona já foi na apelação porque para carregar o seu set a gente tem que começar apelando né velho conseguir o melhor possível aqui tá eu só vou pedir um favor a você seja menos fominha eu sou fominha porque você a estragou na sua última temporada por conta dessa sua matandasa aí ficava matandando o tempo inteiro seu matão de merda se tem uma série que eu carrego é isso aqui né velho toca a bola se você começar a tocar a bola você vai sentir que tem resposta inclusive essa série gerou gerou um dos maiores rages do canal também né gerou ou não ou não ou não ou não né pois é já achou adversário nessa porra estamos jogando no xbox one antes que vocês perguntem então se você quiser quem sabe você não encontre a gente algum dia e vamos torcer para gente encontrar partidas não lagadas né porque um dos grandes problemas dessa série no fifa 15 foi o lag porque a gente só encontrava gringos e aí tinha muito delay nos comandos e etc deixa eu te fazer uma pergunta e você já jogou alguma partida do fifa 16 acabei de instalar essa porra puta que pai eu tô muito fudido não pegamos o bairro de munique pra fuder ainda mais só vou te fazer uma outra pergunta você vai ficar muito assustado se eu disser que não lembro um comando não nem um pouco já imagina você que toca a bola muito obrigado eu sou o vermelho você é o azul rola a bola vamos que vamos ai meu deus do céu olha aí olha aí eu dei mais para o canal toca 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 que isso já meteu um driblão aqui é só sete sabe nem como fez vagabundo já ouviu falar essa frase olha você que marca aí meu deus foi o que marca é o caralho era você era você eu acho que tá na mão do goleiro vem aqui embaixo vem aqui embaixo aqui ó não era aí que eu tava me referindo não mas tá valendo olha a bola que eu mandei toca toca e dá toca e passa só que dá é foda calma não deu ó acalmou relaxa relaxa boa boa dá no meio dá no meio não era aí o meio que eu tava me referindo não mas tá valendo não tô aqui errado mas ele recuperou dá para o sossex que ele deu falta da vontade em seu juiz eu tava indo aberto no meio ali no raquete ali ó eu não vou nem pedir essa frase eu tava indo aberto no meio é foda aqui ó nesse que tá pedindo bola aqui ó ó o balão caralho você não entendeu a jogada é que não entendeu que eu tava falando a um minuto op já roubei tá tranquilo o goleirão o goleirão calmou calmou nossa é uma boa bola pena que o mestre não sabe dominar e e aí eu lá no neymar lá no neymar por cima foi muito forte ai forte pra caralho chega ah não deu foi mal foi mal errei toque errado não que só certo filhão neymar bota pra correr no y boa ô ô ô ô ô não canta jogada feia assim não que tem só 7 dá no meio dá no meio dá logo já bateu neymar cortou vai fazer ah por que fominha desse jeito que fominha velho porra velho no meio e três passando velho tava todo mundo marcado fio porra é muito fominha flamme flamme tava todo mundo marcado marcado meu pão no teu cu arrasado ali era jogada pra cortar pro meio e bater porque o neymar bateu feio daquele jeito eu não sei porque você é um merda você continua a boca boa bola dá lá dá lá dá lá um pedido é um pedido eu vi o benderia erguendo ia ser uma jogadaça velho eu só não pedi um pouco que tava pedido eu entendi pior que eu achei que tava na mesma linha foi por bem pouco provavelmente foi bem nossa você tinha acabado você toca um pentelho antes é ó mas tão melhor que os caras hein velho tão jogando melhor hein e ó eu tô me surpreendentemente bem eu tô me surpreendendo comigo mesmo você vê o nível hein ó boa segurança no meio lá isso garoto 1 2 em mar passando 1 2 eu falei hein ou coisa linda ó no messi no messi vai no messi vai no messi boa lionel é perte por que que você não tinha gol chutando eu sei eu apertei ele dominou velho eu juro que apertei pra chegar chutando cara esse messi aí é do paraguai velho oi é você é você é você aí eu não sei eu demorei a sacar mas foi o que deu o que ele deu pênalti ah deixa eu te explicar esse fifa ele é ainda mais ridículo do que o fifa 15 é pra marcar pênalti então qualquer coisa é pênalti aham com muita coisa tudo é pênalti mas isso foi pênalti velho olha tipo isso foi pênalti pra caralho velho tomara que seja eu que bata ai sou eu ainda bem não ia saber bater tá aparecendo pra eu bater aqui bom boa é não agora é a barrinha mexendo só na verdade uh esse é o primeiro gol e a gente nem comemora porra gol é que foi um pênalti inesperado tá ligado pois é cara eu achei que ele tinha dado falta de ataque tá ligado enfim 1 a 0 estamos jogando melhor estamos merecendo um gol velho é estamos sim eu estou merecendo fazer um golzinho cala a boca estou velho e roubou o Jordi Alba tocou só fazer só fazer que isso você já pegou caralho você tocou pro goleiro você não chocou velho calma que estou recuperando calma que eu recuperei parou 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 que eu vou me redimir aqui cruza que é gol calma estou tentando o cara está marcando em cima estou vindo buscar aqui atrás se der olha o gol olha o gol pintando caralho como é que você não fez aquele gol eu bati fraco velho fiquei com medo de isolar ué porra muito fraco ó Neymar passou aqui ó veio o menino passou aqui ó Neymar porra foi fraco mas saiu pelo menos a bola não saiu toca toca no meio ali no mestre no mestre no mestre toca essa bola vai tomar no teu cu foi o maior chutão vai te foder calma a boca se eu tocasse no mestre ali o mestre girava só longe pra casa cala tua boca ai que você ia fominha pra caralho olha igual que você acabou de perder eu não fui fominha nada foi jogada linda rolei a bola no meio e você se recuou pro goleiro perdi cara acontece ó na esquerda tem conseguiu ganhar de cabeça ainda é nossa ó boa garoto sabe jogar demais hein daqui 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 passou ai e eu fiquei controlando o entendimento é tranquilão tranquilão tá dominado Neymar aqui tá tudo dominado tocou errado mas deu certo boa na área já cruzei ah cruzei abertão foi mal fechadão já estamos nos acréscimos boa boa nossa ali na bola só cruzar a sua área está livre ah pode é que esse jogo tem muito disso você manda cruzar e ele geralmente cruza muito no goleiro você tem que realmente mandar ele cruzar aberto muito no goleiro velho pois é só apertar pra cruzar ih fodeu vamos tomar gol agora vou tentar cobrir mas você sabe que é só 7 você sabe que era só 7 né velho puta que pariu não acréscimo a gente sempre faz isso acredito sempre não muda velho não muda mudou o jogo mas não mudou o resto puta que pariu muda tudo menos o resto ah caralho tava impedido ia dar merda hein impedido que velho eu tava depois da cabeçada ah mas eu que toquei porra bom mas eu atrapalhei o goleiro olha isso vai se fuder jogamos muito mais essa porra jogamos bem mais velho 4 chutes no gol 54% de posse velho que isso nenhuma falta jogo limpo ah eles por outro lado já tinham que ter um cara expulso bom vamo lá vamo que dá pra gente ganhar essa porra cuidado com essa saída de bola perigosa se tu deixar o mito da porrada hein boa vai lá em baixão ó isso carai já falei que aqui é bola né filho dá boa lá no Messi lá no Messi ah filho da puta e agora Daniel Alves na cobrança botou caprichado trichado ai calma 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 que sobrou aqui calma que sobrou aqui calma que sobrou aqui domina viado tem caralho hein e esta e do esta lá em cima boa garoto caralho aqui é o mestre da reposição né vou te ensinar depois que você já errou umas duas ou três aí cala sua boca que que eles puxando a calça do cara aí maluco ah tem que tentar parar o maluco de qualquer jeito boa tira 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 boa no meio no Rakitic ah não você ta muito ousado já velho eu vi o cara passando você tava passando e voltou velho ta muito ousado quer dizer você não o Messi tava passando e voltou to ousado porque eu jogo ah viu jogo pra caralho pelo menos é nosso eu não dominei de propósito entendi boa ó só vai só vai só vai tem o Neymar passando por dentro ei boa nossa senhora tem um vibre nele que ele ficou toco boa esse juiz é muito bonzinho esse juiz hein bonzinho mesmo velho já era pra ter expulsado uns dois olha lá jibre e o sabão olha onde foi a perna do maluco tomara que seja eu que cobre de novo velho se foi você fudeu é você foi eu boa vamos canto hein boa nossa agora definiu a vitória hein só segurar fazer um golzinho de boa não é oportunismo sacou pega lá senhor Neuer vamos jogar seguro vamos jogar seguro 2x1 2 gols de pênalti mas estamos jogando bem melhor velho boa ah não 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 qual foi o Pikachu aí velho Pikachu é ótimo não é nome dele não Pikachu ah 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 caralho você repondo bola fudeu olha só a boca olha aqui o cara aqui ó soltou aqui ó viu esse mesmo que eu tava falando vai vai aonde boa dai passa dai passa dai passa olha isso esses caras são muito violentos velho ele tá muito agressivo mano dá um cartãozinho de novo seu juiz ah tá louco cartão carrinho por trás velho é porque ele tremeu viu 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 a cara do Ribeirinho ficou com medo ó na área hein vamos ver faltou feijão bateu 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 ui olha onde eu tava viu batei certeza pois é não entendi nada mas tudo bem no meio tem boa lá embaixo lá embaixo passando ah ele vinha com o doido aí me fode muito a porra aí goleirão beleza olha esse cara até aí e lá aí não né aí tocou muito errado né porque ele tocou nem pra um nem pro outro velho ainda bem que esse cara é meio ousado nos lançamentos lá embaixo no Messi nossa eu tentei o Neymar mas tava lendo era que você não dominou era eu? era você só um totózinho pra ele ficar esperto que ele já deu muita porrada né velho é sai que o futebol tem a maldade e a malandragem da vida ele vem e toca não tem tá tranquilão tranquilão a gente sempre entrega a paçoca no final segura a onda a gente entrega cala sua boca boa boa é você Neymar mas é muito jogador de futebol esse garoto olha passando muito passando com muita raiva passando meu Deus joga lindo demais joga solto esse garoto golaço tem uma aula de contra-ataque vagabundo boa foi mesmo proleirão beleza ó lá na Messi tá valendo dá e passa dá e passa vem Lionel vem Lionel ó tô tirando o zagueiro vem Lionel vem Lionel caralho eu fiz futebol americano com o zagueiro deles lá velho ah ele deu impedimento do Neymar velho um dois um dois calma calmou calmou um dois hein ah não era ira pra ser no Iniesta passando mas foi boa foi linda nossa o cara foi fraca também minha boa ó ó Soares passando aqui deu certo dominou Luizito cortou pra dentro estamos segurando a bola na frente isso é importante pois é a gente tá jogando muito melhor cara se a gente perder vai ser tomar um empate vai ser muito ridículo tá ligado Luizito deu 4 de acréscimo igual no primeiro tempo nessa rua ó ó o que foi isso foi que você não toca o que foi isso e que eu não toco você tá louco nem cobrou o lateral ainda cara você tá louco já tava lá no meio sério nossa pra mim tava sério na minha câmera tava bugado tipo tava mostrando a torcida quando você tava falando o ó e aí você cobrou o lateral lá de sequência que isso velho juro pra você velho caralho eu tava pedindo a bola lá na frente já viado nossa tá louco bom ganhamos ganhamos isso que importa ganhamos bem começamos com o pé direito primeiro vídeo já começamos bem pra caralho que pariu quinta divisão né o outro a gente chegou na segunda nem chegamos na segunda a gente chegou na terceira só eu acho velho o FIFA 15 enfim é e você deu rei de quit né não ganhou claro tava encarregável né velho tava encarregável cara para com isso cara assume aí e hoje o que você tem a dizer da minha performance não eu até fiquei surpreso você errou bem menos passos do que eu achei que você ia errar entendeu jogou eu jogo decentemente bem e não teve erros defensivos apesar de que eles não atacaram fui eu que sofri os dois pênaltis esse detalhe você não vai falar nada o detalhe que quem converteu fui eu você também não quer falar nada ah entendi entendi vamos para a segunda partida então vai tomar no teu cu valeu falou beijo abraço tchau tchau